Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e desde já te peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aí alguma sugestão, algum vídeo que você queira que eu traga. Bom, a gente já tem vídeo aqui de probabilidade estatística, álgebra linear, conteúdos na área de dados mais teóricos, debatendo algum assunto importante, listas de exercícios do Excel, treinamento de Clicksense, em breve vou estar trazendo mais temas aí, é um dos vídeos mais famosos aqui do canal. Temos também a parte de Orange Canvas, automação de marketing, então tem muitas questões de Google Tag Manager, tem muita coisa de Google Ads, como você faz um dashboard de acompanhamento, de orçamento de mídia, então tem muita coisa bacana aqui para a gente acompanhar, tá bom? Bom, e hoje o vídeo é de projetos Google Sheets e Google Data Studio, tá? Bom, recentemente eu estou fazendo alguns cursos e alguns treinamentos de Data Studio, né? E uma das aplicações que eu acabei de aprender e que eu quero compartilhar com você é a construção de um dashboard aqui dentro do Lucre Studio. Claro, a gente já viu isso, inclusive, nesse vídeo aqui, né? Nesse dashboard que eu relatório de RH, você pode vir aqui e assistir a este treinamento, né? Bom, deixa eu achar aqui o vídeo, aqui ó, Google Data Studio de Relatório de RH vai aqui no meu canal, assiste esse vídeo e posteriormente vem pra cá. Bom, dá pra gente fazer uma adaptação aqui dentro do Lucre Studio para uma versão mobile, né? Bom, no Power BI a gente sabe que esse recurso nativamente já tem lá, né? Na parte de modelo de mobile mesmo, mas aqui o Lucre Studio é muito mais focado em desktop, mas dá pra fazer uma adaptação aqui pra versão mobile, caso você queira compartilhar com o seu cliente. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar, né? Fazer uma cópia desse relatório aqui, ele vai compartilhar aqui a mesma fonte de dados. Bom, aqui, relatório de RH, eu vou colocar... Mobile, certo? Bom, vamos fazer uma configuração aqui da página atual. Eu quero que a minha largura, a gente vai colocar a estrutura pra celular mesmo e 1500, né? Ah, aqui a gente vai fazer meio que um direcionamento dos... Um redicionamento dos elementos, tá? Então, eu vou dar um pause aqui e vou ajustar o texto, enfim, pra que fique realmente no formato ali, mobile. Bom, redirecionando os elementos, a gente tem uma visualização assim, ó, então... Antes nós tínhamos uma folha, né? Basicamente aqui, é um template com as estruturas de... No estilo largura 1200 a 900, aqui no versão mobile, a gente vai ter uma estrutura pra largura de 300 e altura de 1500, né? Que é realmente o formato mobile. E aí, temos aqui o relatório do RH, o departamento de RH, bem-vindo ao relatório do departamento de RH. Todas as informações disponíveis neste relatório são confidenciais e somente devem ser divulgadas com a devida autorização da sua empresa. E aqui, realmente, os devidos links, né? Pra análise de salários e análise de cargos, de salários por cargos, né? Então, vamos fazer a mesma configuração pra cá, pro análise de salários por departamentos, tá? Então, a gente vem em páginas, configuração da página atual, alterar o estilo aqui, né? Então, vou colocar 300 por 1500, né? E vou fazer a mesma coisa que foi feita ali na página 1. Vou ajustar os meus elementos aqui para o novo layout, ok? Bom, já volto. Bom, pessoal, redimensionando aqui os nossos elementos, né? Então, a gente tem aqui a análise de salários por departamentos, né? O salário aqui em si. Então, a gente tem esse formato aqui. Eu vou colocar em vez de número. Deixa eu ver se ele aceita aqui. Vou colocar por moeda, né? Vou colocar real brasileiro. Bom, ajustando o elemento aqui, certinho. A gente tem um direcionamento aqui da coluna do gráfico, né? De salários ali. Então, eu fiz algumas alterações, né? Você também pode ver aí pertinente. Quantas barras você quer que apareça também no gráfico, né? Vou deixar aqui quatro. Acho que está um bom top quatro aí. Melhores salários, né? Embaixo aqui a gente tem o nosso gráfico de pizza. Construção civil, business intelligence. Construção civil, business intelligence. Sendo o segundo maior salário. A gente tem aqui compras, finanças e vendas também nesse top 3. Temos recursos humanos, depois estoque e diretoria, né? O departamento aqui eu fiz algumas alterações na tabela para que ficasse mais limpa, né? Então, eu tirei número de linhas, tirei autor automático, tirei a paginação. Deixei ela de forma mais clean, né? Para que mostre que realmente os elementos com seus respectivos salários. Aqui também salários, acho que é pertinente também e também está sobrando um espacinho a gente colocar aqui na métrica o nosso tipo de dado, né? Que seria realmente ali um valor financeiro tão real brasileiro, né? E também aqui, acho que, por enquanto nesse caso aqui não precisou, mas caso tivesse um número muito alarmante, a gente poderia também ajustar, né? Aqui mostraram realmente um resumo na métrica. Bom, e a mesma coisa também para análise de salários por cargos, né? Então, a gente tem aqui, ó, vai ficar de forma bem semelhante também, né? Temos salário, a parte do gráfico de pizza onde mostram realmente os cargos ali, os salários. E aqui o nosso, a nossa planilhezinha, né? Nossa tabela. Bom, vou redirecionar os elementos aqui também e já volto. Bom, pessoal, refazendo aqui o meu também, o reajuste, né? De análise de salários por cargos, a gente também pode fazer uma mudança no nosso relatório, no nosso gráfico de barras, né? Aqui, no nosso relatório. Pode ser que na sua análise, o gráfico de barras na versão vertical, né? Ele fica até mais clean aqui, mais tranquilo, não vai evitar nenhum corte. Você pode também aqui redirecionar, né? Com as barras, adequando também a legenda aqui na forma de vertical. Então, pode ser uma boa alternativa para você, ok? Bom, aqui embaixo a gente tem o nosso gráfico de pizza, né? De setores. Então, eu basicamente redirecionei aqui. Então, acredito que quando a gente for passar para visualização em um formato mobile, vocês vão ver que vai ficar melhor aqui essa navegação. Embaixo, a nossa tabelinha. Aqui, né? A nossa tabela. Foi feito alguns ajustes, ou seja, vou mostrar aqui para vocês. O que eu tirei foi a parte de número das linhas, né? Ou seja, você vê que não é tão necessário assim. A gente consegue ver aqui quem é o primeiro, segundo, terceiro, ó. Eu tirei esse número de linhas. Tirei essa altura automática. Eu realmente redirecionei a altura manualmente. E ajustei o texto, né? Então, aqui, ó. Se você fizer isso, ele vai tentar ajustar o texto aqui para que não fique nenhum corte, né? E aí, dá para aumentar aqui. E talvez possa facilitar a sua navegação aí também, ok? Bom, feito tudo isso, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui em V. E aí, você tem aqui, realmente, as três páginas, né? Análise de salários por departamento. Análise de salários por cargos. Não comprometeu a nossa navegabilidade aqui do relatório, com base na página principal. E vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo inspecionar. Porque eu quero mostrar para vocês aqui, se a gente fosse ver no formato aqui, ó. De mobile, né? iPhone. V.O. 14 Pro, né? Então, a pessoa teria mais ou menos essa visualização aqui, né? Salários por departamento, ó. Salários por cargos. Então, daria para ter uma visualização muito melhor, caso a gente fosse usar o formato mobile aqui, ok? Bom, e aí você pode compartilhar, né? Com a pessoa ali, normalmente. Copiar o link. Fazer a configuração. E é isso, pessoal. Bom, espero que essa dica tenha te ajudado de certa forma, né? Claro que, nativamente, o Looker ainda não tem esse recurso, mas pelo formato aqui de configuração da página, né? E a gente ajustando o nosso estilo e o tamanho da tela, a gente definiria a largura e a altura, realmente, para um formato mobile. E isso pode te ajudar aí, compartilhando com a sua liderança, com quem realmente vai consumir um dashboard. Então, pode ser bem proveitoso para facilitar essa visualização onde quer que esteja, né? Não necessariamente no computador, como eu estou agora. Bom, espero que você tenha gostado. Desde já, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha aqui e deixe a sugestão também do que vocês também querem ver aqui no canal, ok? Até a próxima, pessoal.